É hora de matéria pura, aqui no Feminíssimo e a gente ama quando a Karen chega com tanta novidade. E hoje temos novidades boas. Hoje temos novidades boas. O que eu trouxe de novidade, Karen? A creatina em goma. Hum, que bárbaro. Agora ela vem nas balinhas, ó. Vou até abrir pote novinho, vocês podem ver como é novidade mesmo, né? Ela vem em goma, que daí fica mais fácil. Pra aquela pessoa que não quer misturar na água. E aquela pessoa que não gosta do gosto. Pra que serve a creatina, Karen? Vamos lá, Karen. Eu digo sempre que creatina, quando tu pensa em creatina, tu pensa em explosão. Tá. Seja explosão muscular, seja explosão neuronal. Então ela é muito boa. Normalmente a gente vê o pessoal de academia usando creatina. Por quê? Porque quer uma explosão muscular, quer que o músculo cresça. Ou precisa, ela gera muita energia no nosso corpo. Tá. Tanto energia muscular, como energia cerebral. Ela faz toda a parte de energia. É uma das fontes de energia do nosso corpo. Qualquer pessoa pode tomar. A única exceção é paciente com problema renal. Tá. É o único, a única diferença. E a partir de que idade, Karen? A partir dos seis anos já pode usar creatina. Porque ela ajuda na escola. Pra essa parte de ter que pensar mais rápido. Pra raciocínio. Pra raciocínio, né? Ela ajuda na musculatura, pra fazer exercício, pra fazer academia. Pra quem joga beat tênis, que precisa daquela explosão muscular ali. Que precisa, corre pra um lado, corre pro outro. Né? E tu nem sabe, Karen. Eu tava estudando pra ver o que eu vinha falar pra vocês. E eu vi que mulheres menopausadas com depressão, usar três gramas de creatina por dia, a depressão começa a diminuir e começa a durar. E quantas gramas tem cada balinha? Cada balinha tem três gramas de creatina. Ah, então que bom, uma balinha. Uma balinha, tu já começa a melhorar. Que bom, hein, Karen? É muito legal, nos meus estudos olhando, eu disse, gente, não tinha visto. E não foi um estudo. Foram 12 ou 15 estudos já mostrando, pra mulheres, pra homens não vale, tá? Eles testarem o homem, o homem da depressão não é melhor. Isso aqui é pra mim. Mas a mulher, por causa do estradiol, por causa do estriol, por causa dos hormônios, a creatina ajuda na depressão também. Que legal, né? Então eu achei muito interessante. A gente trouxe uma forma diferente. A gente tem as outras. Tá. A gente tem a da Vitafor, que tem o símbolo, tem o selo do Crepuri. Tá. A gente tem a nossa, em pó também, que também é assim. Essa é em pó? É, em pó. E que mistura? Mistura na água, no iogurte, no suco. Uma banana amassada. Uma banana amassada, não tem problema. Tá. Ai, eu não gosto do gosto da creatina. Então nós temos... Olha a balinha. A balinha com sabor de uva. E quem gosta do pozinho? Claro, temos o pozinho também. Isso aí. Solução. Tem alguma dúvida, gente? É só entrar em contato com a Matéria Pura, por WhatsApp, por telefone, ou indo em uma das lojas. Uma em Carlos Barbosa. Outra em Porto Alegre, aqui na Cristóvão Colombo, quase esquina, com a Doutor Timote. Mas não esqueça. Se você não mora em Porto Alegre, ou se você mora longe das farmácias, é só ligar para as meninas, que elas explicam tudo por telefone ou por WhatsApp e mandam entregar na sua casa. Tem melhor não, né, Karine? Não, né? Semana que vem a Karine está aqui conosco de novo.